O fato de você ter tido um abandono do governo federal como autoridade que deveria ser líder na divulgação das estatísticas nacionais, ainda que elas pudessem ser regionalizadas ou localizadas, é muito ruim. Então, você ter aí os meios de comunicação, ainda que tenha sido uma decisão de natureza política, optado por fazer um consórcio dos meios de comunicação para captar esses dados junto aos governos estaduais, é uma sinalização muito ruim de falta de liderança, na minha opinião, que deveria ser do Ministério da Saúde, no levantamento e divulgação desses dados sobre a Covid-19. Então, isso demonstra uma desorganização, na minha avaliação, do processo de produção de informações estatísticas sobre a doença.